Você já ouviu falar sobre carboidrato de índice glicêmico muito alto, pra você gerar energia rapidamente. Você come, rapidamente você já tá gerando energia com carboidrato de alto índice glicêmico. Exemplo, açúcar. Só que a gente sabe que isso é muito ruim pra saúde da gente. Então eu vou te dar uma alternativa que não vai causar problema pra você. Em lugar do açúcar, em lugar da maltodextrina, em lugar da dextrose, principalmente pra você que tem problema de resistência à insulina, ou diabetes, ou pré-diabetes. O que você pode tá fazendo? Qual o alimento que você pode tá usando? O coco. Preferencialmente o óleo de coco. Por que o óleo de coco? Porque ele vai ser absorvido bem rapidamente. Se você comer a castanha do coco até o seu estômago quebrar essa castanha e retirar a gordura do coco, vai demorar. Se você tomar o leite de coco, anda um pouco mais rápido. Mas preferencialmente o óleo de coco, que vai andar bem mais rápido. A diferença entre a glicose rápida e o óleo de coco é que o óleo de coco vai ser absorvido rapidamente, porque ele não precisa de digestão ou passagem pelo fígado, tá? Ele vai praticamente direto pra o seu corpo utilizar como energia. E o mais interessante é que ele não vai mexer com a sua insulina. Não vai dar pico de insulina, não vai dar os mesmos efeitos que o carboidrato. Então o óleo de coco, por causa dos seus triglicerídeos de cadeia média, ele é absorvido bem rapidamente e a geração de energia é bem rápida. Você vai conseguir energia pra o que você estiver fazendo bem rapidamente. Agora, se você estiver tendo crise de hipoglicemia, isso aqui não vai ajudar muito, tá? Porque o seu caso ele vai ter que ser corrigido de outra maneira. Isso daqui é pra você ter energia, mas não diz respeito à hipoglicemia. A hipoglicemia é um erro do seu corpo aí no metabolismo dos carboidratos ligado à insulina, essa coisa toda. É algo diferente. Pra você não vai servir essa dica, tá? Se você gostou, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui nos comentários aqui se você já teve a experiência de renovar as suas energias rapidamente usando o óleo de coco ou os derivados de coco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho